Estamos aqui tomando uma agulha de coco na Fortaleza, seguindo nossas obras sociais e chegou aqui o Zé Ramalho de Fortaleza. Mas eu, vida de gado, povo marcado em povo feliz. E o mistério da meia-noite? Mistério da meia-noite que o lobisomim desamparado que segurou. O homem é brabo, a gente viu ele ontem vendendo. Onde você estava passando também, né? Passei ontem, você estava lá. Isso, e aí você está vendendo essas lindas redes. Doutor, aqui é algodão puro, aqui é 100% algodão e já é Guaruana. Deixa eu ver. As melhores redes do Brasil. Não, pode pegar no pano. Aqui, ela é boa. Isso aqui não é pano, é algodão. Se eu botar lá na minha casa, lá que a gente... Pode colocar lá. Não cai, não. Ligue para mim, ligue para o Zé Ramalho. Zé Ramalho, você... Eu sou um pouquinho pesado, tem mais para quebrar. Doutor, mas isso aqui aguenta a pena. Isso aqui é algodão. Você garante. Você fazer isso aqui na rede, isso aqui é algodão. Isso aqui é algodão, isso aqui não é pano. Toda trabalhada. Abre aí para nós ver, vamos ver aqui os modelos. Doutor, eu estou garante para você. Abre lá aí para nós ver, vamos ver. Aqui é o seu Cosmos, Cosmos do Zé Ramalho. Valeu, Cosmos do Zé Ramalho. Segura para trás. Pronto. Olha que lindo. E aí, Nair, gostou dessa? Gostei. Bonita essa, né? Deixa eu abrir aqui. Essa combina até com as quantas cachorros. Olha que coisa linda. Olha aí, ó. Olha que coisa linda. Bonito mesmo, Zé Ramalho. Olha que jeito, linda, linda. Show de bola, meu amigo. É só vendo coisa boa, doutor. É? Chega aí, vem cá, deixa eu conversar com você aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tem a vermelha também, ó. Doutor, mostra aqui, doutor. Eu só trabalho assim, com coisa boa, de Aguaruana, doutor. A longa marca dela aí. Olha aqui, ó. A longa marca dela. Dupla faça. Quanto tempo você está vendendo isso aqui? Doutor, ela vai fazer dois anos. Dois anos você também faz? Dois anos, você está vendendo isso aqui. Dois anos, você está vendendo isso aqui. Dois anos. E você falou que você caminha quantos quilômetros por dia? Eu caminha mais três quilômetros por dia. E você volta também? Volto, eu volto. Porque não, não posso ficar só lá. Então, aí você deve andar uns 10 km por dia? Por aí. É lá e logo. É lá e logo. Bate e volta, bate e volta. Tem que ir lá e voltar. E quantos anos você está usando? Oi? Quantos anos? Doutor, já estou com 57 anos. 57? 57 anos. Mas sim, cara. Está à disposição, está magrinho. Jogava bola? Batei muito futebol. Ainda roubou. Se você me chamar para rocar 90 minutos, eu vou com você aí. Você vai? Vou. Vai ter um jogo lá em São Paulo, eu vou te chamar do sei lá. Ainda pego no goleiro, ainda sou goleiro. Na época, quando era mais novo, eu era zagueiro, agora sou goleiro. E aí, mas... Eu tenho minhas luvas e tenho minhas chuteiras guardadas em casa. Não bebe, não fuma, né? Para estar com a disposição toda, hein? Pode ser barro 90 minutos ainda. 90 minutos? Pode ser barro 90 minutos. E aí, você casou, não tem filho? Eu já casei duas vezes, só separado. Estou solteirão. Quem quiser? Sou homem também de forró. Gosto de um forró. Quem quiser ir para forró com você? Quem quiser ir para forró comigo, pode chegar as meninas que a gente vai deixar o forró. Pode ser dança mesmo? Pode chamar a garanta, pode chamar as gatas. Aí, pronto. Está solteiro, está nas pistas. E teve filho, não? Eu fui junto com uma senhora, uma senhora de gato, que ela não sabia dançar. Era a vez a arra de um forrózinho. Eu disse, não se preocupe, não. Vem me buscar de casa, no final de semana que eu vou com você, eu levo. E você, você e senhora dançou? Levei ela, fui para o melhor de clube aqui de Fortaleza. Olha aí, ó. Era comigo. E lá a gente pegava a... E dançava? Não, levava mesmo. Olha, quem é de Fortaleza e quiser dançar, dá o contato dele aqui. Olha o seu contato. Convido o Zé Ramalho. Aí, ó. Tony D'Azende, mas o telefone apareceu? Não, aqui pode... Tony D'Azende vai chamar o capitão, lá que é o patrão, é. Mas aí, se chamar ele e falar que quer dançar com você, ele te avisa? Me pode chamar. Ele avisa. A gente vai. Certo, fechou, então. Você apareceu uma pretendente também, né? Pretendente também. Mas parece que... Eu não me divulgo, né, doutora? Mas se aparecer, é para o salão para dançar. E você teve filho ou não? Tem muitos clubes, só um, de 17 anos, fiz um filho. Um filho? Não adianta a gente fazer muito filho. Não, não, um tá bom, bem criado. Hoje, eu gosto muito, sabe o quê? De animal. Gosto de gato, tanto gosto de gato. Ah, já gostei dele. A gente tem sete cachorros. Eu tenho seis. Ah, quase empatado, então. Eu crio seis vira-lata. Se eu pudesse, eu cria todos eles. Porque eu tenho todos os bichinhos que ficam na rua. Eu tenho pena. A menina, a gente pega bastante, né? A gente ajuda. Eu tenho seis lá em casa guardado. O que é onde eu moro é um terrenão grande, desocupado. Ah, você vai decidir lá. A minha folha ganhou de um pessoal rico, muito rico daqui. Aí, o terreno grande deu para me criar. Ah, mas se fosse meu, eu cria era cem logo, né? É isso aí. Eu gosto. Gostei. Bem desenrolado. Dançarino de forró. Solteiro. E gosta dos animais ainda. E teve um filho só para criar bem. Ele também. Adoro, adoro os animais. É isso aí. Zé Ramalho, vou até levantar aqui agora para falar com você. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou pegar essa daqui. A rede do Zé Ramalho de Fortaleza, para quem quiser comprar, procura. Está aqui, ó. Tony das Redes. Tony das Redes. O DDD é oito e cinco. Oito e cinco, é, doutora. Quatro e sessenta anos, andou na praia de ponta a ponta. Três quilombinhos e vinte a seis quilombos, eu tô. Sem conversa ampliada, né? Sem vitimismo. E ainda uma recifilite. Correndo atrás do seu. Correndo atrás do meu. Olha, eu nem estou precisando de rede. Não, eu estou. Mas só porque você é um cara simpático, eu vou comprar rede do Zé Ramalho. Pô, doutor, eu agradeço muito. Não, que aqui é o maior, mas graças a Deus, não tem nada na vida que faz falta para você. E você tem um descontinho para mim, para o cara bonito? Doutor, que é geralmente a gente te pega R$280, né? Aí você consegue ser simples. E você fala isso para todo mundo. Não fala isso para todo mundo. Fala, fala isso para todo mundo. Tem que ser sério, tem que ser sério. Fala isso, tem que ser sério. Está aqui R$200, R$300 para você. E aqui eu vou dar mais R$50 aqui, para a caixinha para você comer alguma coisa aí. Era R$250, ficou com R$100 a mais. Doutor, esse casal maravilhoso vindo de onde? São Paulo. Eita, vindo de São Paulo, da terra da garoa. E outra coisa, cara, pera aí, deixa eu falar aqui para ti. Vamos lá. Já falta mais falar ainda. O espaço é seu. Eu morei naquela cidade de sete anos. Você gostou? Eu morei sete anos. Às vezes tem gente que vai um ano e vem embora, né? É, coitado. Apesar de que eu morei sete anos. Mas lá, por exemplo, tem gente que trabalha demais. Sim, mas trabalha muito. E outra coisa, apesar de que eu tinha uns tios lá, morei lá em Guarulho. E morei em Osasco. Conheço. E ela conhece também. Guarulho, Guarulho e Osasco. Apesar de mim, eu vim embora porque a família também estava com saudade. Estava com saudade. É que não tem vida melhor não, amigão. Falei na praia. Isso aqui é um paraíso. Isso aqui é um paraíso. Aí o cara enjoou, dá um mergulhinho, volta. Aqui eu vou embalar para você ficar bem embaladinho. Essa eu não vou devolver para ele não, que eu vou levar mesmo. Eu gosto muito de que você. Não, tem que se lembrar, mas porque é boa. É, é boa. A gente é top, é lindo, é bonito. Não sei como é que o pessoal do Abião vai deixar. Não sei como é que o pessoal do Abião vai deixar. Olha, aeroporto, vocês têm que deixar o patrão aqui, mas passear e viajar. E voltar para a cidade dele em São Paulo. Foi um prazer que você tenha muitas vendas, muito sucesso, tá bom? Doutor, é difícil. Que eu possa te abençoar aí. Agora eu estou nessa terra, dificilmente encontrar casal, mas que nem vocês. É? Vocês trabalham com muita divulgação. É, não, a gente gosta de ajudar as pessoas. Você é por aí ajudando. Isso, cara, que coisa boa, cara. A gente ajuda cachorro também, gato. Cara, se pudesse, se pudesse, se pudesse aparecer esse negócio com uma pessoa longa e papo, de dar com esse cachorrinho e gatinho, é muito difícil. Deixe seu contato. Deixe seu contato, porque alguém de Fortaleza que vai ver que trabalha com ONG, pode querer te ajudar. É esse contato mesmo. O meu caso não, o meu, mas é o telefone. Tá, pode ser. O meu telefone é 999-00-973. Seu Cosmo, DaiRede. Certo, prefiro que ser oitenta e cinco. É, prefiro que ser oitenta e cinco daqui. Se quiser ajudar os animaizinhos dele também, que ele está resgatando da rua aí, vai ser muito bem-vindo essas ajudas. Meus amigos, obrigado. Obrigado, obrigado a você também. Um abraço para vocês, para a família, viu? Para você também, tudo de bom. Valeu. Vocês merecem muito mais do que saúde para vocês. Amém, você também. Doutor, deixa eu botar no sacolinho. Claro, vamos lá, vamos lá. Tchau.